Uma mulher de 49 anos morreu em um acidente de moto na avenida Pedro Linhares, em Ipatinga. O local onde aconteceu o acidente já foi palco de outros desastres de trânsito. O acidente foi registrado na avenida Pedro Linhares Gomes, perímetro urbano da BR-381, em Ipatinga. A vítima é a professora Simone Aredes, de 49 anos. Ela estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por um caminhão. Segundo a polícia militar rodoviária, o condutor alegou que tentou frear, mas não conseguiu parar a tempo. Segundo relatos, a motocicleta estava parada no semáforo com a luz vermelha e uma carreta veio reduzindo a velocidade para parar. Contudo, houve ali o choque mecânico. Nas alegações ele informa que ele observou o semáforo no vermelho, estava parando, foi ofuscado pelo sol e não conseguiu parar a tempo. Também não chegou a ver a motocicleta à sua frente. A moto era conduzida pelo companheiro da vítima. Ele sofreu escoriações e foi levado ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. A motocicleta era conduzida pelo marido, marido, esposa, condutor e passageiro foram projetados ao solo. Ele sofreu escoriações, ferimentos? Ele sofreu ferimentos, foi socorrido pelo SAMU até uma unidade hospitalar. E ela morreu na hora? Isso, o pessoal do SAMU constatou o óbito ali no local. O acidente provocou um congestionamento de aproximadamente duas horas para quem seguia sentido centro-bairro Horto. A cidade de Ipatinga, aqui nós temos pouco escoamento. A rodovia precisou ficar interditada por aproximadamente duas horas e quase que colapsou de fato o trânsito aqui na região, naquele início de horário de pico. Esse trecho do perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga, onde tirou a vida da professora Simone Aredes, de 49 anos, é palco de constantes acidentes. A Polícia Militar Rodoviária pede atenção redobrada e respeito às leis de trânsito para evitar ocorrências como essa. Está entre os trechos mais perigosos sob a jurisdição do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária no estado de Minas Gerais. Qual a orientação que o senhor daria para os condutores, principalmente que transitam pelo perímetro urbano, como a 381 aqui em Ipatinga? Nós recomendamos, o que nós sempre estamos falando através da imprensa, manter a distância de segurança, conduzir o veículo atento, evitar o uso de aparelho celular. Nós sempre também falamos que as principais causas de acidente não é a via, e sim o comportamento dos condutores. Aí a dica especial, né? Muito cuidado a passar nesse trecho.